Eita, o chefão tá ali ó, o chefão dessa parada tá ali Nossa velho, puta merda, morremos Um, dois, três Fala galera, beleza E hoje estamos aqui trazendo Trazendo, como é que é o nome desse jogo Ah é, PFFXIAL Eu não sei se é uma nova atualização, mas aqui a gente tá aqui E agora vamos ver, a gente pode trazer Mano, olha Nossa velho, isso aqui aumentou Aumentou Mas tá, vamos ver aqui ó Ó, a gente vai ver aqui ó Que habilidade que a gente vai usar Melee, ele vai dar 10 Tá, mas como a gente tá no hardcore Melee seria muito bom, mas vamos usar um Life and Armor É, a Pri, sim Eu quero aplicar E agora a gente tem que ir pra essa costa né É, por também É, eu não trouxe vídeo porque eu queria trazer vídeo de Na verdade eu queria explicar muito mais ainda É que eu não trouxe vídeo essa semana Porque eu queria trazer vídeo de Eita, mano, que susto Eu tava aqui no desenho vídeo de Ark Tipo, baixar o piratão mesmo Só pra Ver se prestava Voltei aqui galera Mas vamos continuar aqui mano Também quero usar uma coisa que eu vi no vídeo aí Que ele Ele tira a mana e usar Eita, pomba, esses caranguejos aqui Ai caramba, vou revoer, vou revoer A gente não pode morrer galera Se a gente morrer, mano É meio que um game over Aê Ai caramba, ai caramba, ai caramba Tá, se a gente morrer é meio que um game over pra nós Porque a gente tá no modo hardcore O modo hardcore é muito É muito AP Tá, vamos matar esse daqui, ó Vamos matar esse arqueiro aqui Mano, vocês dizem que antigamente Eu tinha medo desse jogo Mas hoje em dia O bagulho muda, né Então Por que eu tava conseguindo pegar? Não sei Mas tudo bem Meu irmão acabou de sair do quarto aqui Mas eu não vou cortar essa parte Porque eu continuei falando Então não tem problema não Matar esse carinha aqui Rush Stash Eu ganho o cinto Que da hora Vamos ver É Esse aqui Ele é melhor que este É Esse daqui Ele dá 4,8 de dano Esse aqui Não Esse aqui também não Eu vou tirar esse aqui E colocar aqui Eu acho que não vai Adiantar em nada Olha Esse daqui Ele dá 16,2 Danos por segundo Esse aqui dá 13 Esse aqui dá 19 Então esse aqui É o Heavy Strike É o mais bom até agora Ó Matar aqui assim, ó Ó Lá Lá Então, mano A gente tá bem ainda Mano Isso aqui é novo Esse aqui não tinha Tá, vamos ver Se eu matar aqui, ó Ai Ai, caramba Vira, vida, vida Mano Eu tô meio quieto Porque é um momento de tensão Realmente Eu tô com muito medo Porque a gente não pode morrer Com esse personagem Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Vou morrer, vou morrer Não, morre não Morre não Sim Um Iron Hat Mano Esse aqui eu acho que é melhor Eu sempre aperto B Eu não sei por quê Pouco importa Agora eu vou matar esse maluquinha aqui Esse cara aqui Tá muito magro É E o Skill Gem Tá bom Pode aumentar o nível Tem problema não Minha Essa gema aqui Se não me engano Ela evoluiu Essa aqui também Da hora Tá Eu tô meio Tipo Como se fosse É Tô meio Descobrindo esse jogo aqui Porque quando eu joguei esse jogo Eu meio que não joguei direito Peraí assim, ó Tá Vamos jogar esse aqui fora Porque se vir um item melhor A gente pode pegar E mano Eu tô muito animado Pra gravar esse Esse jogo Com vocês Porque vai ser uma experiência Até que nova Porque É um RPG Que eu vou trazer pro canal Um segundo RPG, né Blacksmith Stone Porque o primeiro RPG Que eu trouxe pro canal Foi o Trove Ai, caramba Deixa eu pegar o fogo Ai, caramba Eu vou morrer Morre não Morre não Morre não Tá A gente evoluiu também Mano, essa falhou na vida Aê Mano 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 Pode morrer não Morre agora Mano Esse jogo aqui Ele é No entanto Bem violento, né Então se você for Menor de tarde Véi Eu não Te recomendo Assistir esse vídeo Mas não vou colocar Visos nem nada Porque Só vai Te dar medo Não vai dar nada Do tipo, né Me lhe dar medo A gente precisa também Agora Strange É o que? Que eu não me lembro Eu vou colocar Esse daqui Agora eu preciso de vida Tá Vou continuar aqui É Agora eu tô seguindo a diga de um inscrito meu, né Porque Como eu disse Agora Eu não disse, né Na verdade Agora eu tô usando O Bandcamp Porque o Action Tá dando uns bugs louco Que eu não tô conseguindo gravar Não é o Action mesmo Eita O chefão tá ali O chefão das paradas tá ali Nossa, velho Puta merda Morremos Tá Eu não vou criar outro personagem Nem nada do tipo Porque É só pra gente aprender A jogar o jogo Quando é pra caramba Tipo Que a gente aprender A jogar o jogo Aí eu crio um personagem Pra jogar no Hardcore Porque agora Vai ser só Ai Morrer de novo Assim, ó Dá dano Mata Mata um Volta Mata dois Mata tudo Mata tudo agora Assim, ó Tá Velho Eu não queria morrer agora Eu não queria ter morrido Mas tá de boa Como eu não cheguei a jogar muito Então eu não sei muito Do jogo Então Primeiro vamos aprender A jogar o jogo Pra depois poder É Ser foda no jogo, né Porque eu sei que aqui tem ranking Tem muita coisa do tipo Tá O maluquinho morreu ali Agora a gente bate isso daqui, ó Aí Vem aqui Só de matar esses caras aqui, ó Escaranguete Tô ficando fraco Pra nós Porque aquela hora Lá não sei porque a gente morreu Eu não queria ter morrido, mano Eu tô meio Ah, mano Deu uma desanimada Porque eu queria chegar no Hardcore Lá não leva muito foda De primeira Mas não é assim Que os jogos funcionam Mais grama Tá Esse daqui Bota aqui Troca pra cá Quatro de oito Tá É muito melhor Aquele ali É Olha Tá de boa Tá de boa Tem uns carinha ali Que eu vi a sombra deles Mas a gente continua Por aqui Nossa, mano Que bichinho fraco Olha Nossa Estou morrendo Tipo mega fácil Agora Só porque eu queria Ter jogado no Hardcore Ah, mas A gente tentou E Eu queria saber Vocês querem que eu traga Vídeos de Rush? Porque Rush Também é uma coisa Que eu queria muito trazer Mas eu não vou trazer Nada que vocês Não queiram E nada que eu não queira Tipo Imagina só É Dezessete Doze Tá Não vale nada Tipo Vocês pegam e falam É Traz vídeo de É Ai, cara Vou morrer Peraí Deixa eu pensar numa coisa É Um jogo que eu não gosto Velho É Mas se eu pensar Um estilo de jogo Que eu não gosto Tipo Vamos dizer Eu não gosto muito De jogo de corrida Tipo Eu adoro Um jogo de corrida E tal Mas Se fosse pra gravar Vídeo Eu não ia gravar Não Porque Eu acho Meio chato Disso A não ser Que seja um jogo Que tá lá No beta Que o jogo Vai ser muito Foda Que eu não sei Que tem Aí eu Traria Mas 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 tipo Agora Agora Mano Tá aqui Não Tá Bota aqui 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 saber taca fora velho a gente não vai nessa aqui é uma testemunha então é se foi tipo um adeus ao hardcore porque eu queria muito jogar no hardcore geral esse jogo aqui é um rpg que eu esqueci o gênero desse rpg mas beleza, Iron Gauggets, ah não esse aqui eu não gosto, eu quero ser um personagem tipo de duas espadas, duas armas, aqui não seria armas né vai matar esse daqui ó, aí é até mó fácil matar os bichos agora, eu não sei se foi porque a gente sai do modo hardcore ou algo assim algo assim, vamos matar esse boss aqui matando já, foi fácil pra caramba which best ae vamos tirar esses corpos aqui portal scroll é bom jift road é que ela é uma rarinha aqui se não me engano ae vamos matar os bichinhos aqui mano eu to meio quieto porque é um momento de tensão, mesmo a gente saindo do modo hardcore eu não quero morrer tá isso aqui é um tanto que bom é isso aqui é um tanto que bom não ai olha isso aqui isso aqui é com qualidade e armor só que eu acho que esse daqui é melhor mano não quero falar nada não ai né mas mano esse aqui eu também vou tirar, não presta tá vamos ver tá vamos ver a gente pode trocar já vou colocar esse aqui aqui esse aqui a gente deixa aqui pra depois vender ou algo do tipo esse aqui a gente vai colocar aqui no chapéu que a habilidade não some mas tá, vamos ver mercy no travel to die zone mano o vídeo ta ficando muito grande poxa ii vou matar esse cara aqui vou matar esse ai também restate restate vou matar esse cara aqui eu vou restar onde é que eu existia o objetivo aqui e eu já volto Música Música